Com apenas 16 anos e um ano e meio de dedicação ao boxe, Agatha Góes surpreendeu a todos ao alcançar a fase final do Campeonato Brasileiro Juvenil. A jovem atleta que lutou pela categoria até 51 quilos, conta que a ficha de estar participando do campeonato só caiu quando pôs os pés no ringue. Fui para lá ainda sem acreditar, eu estava meio, tipo, será que está acontecendo mesmo? Será que é isso mesmo? E aí eu fiquei meio sem jeito, né? Aí a hora que eu subi no ringue lá caiu a ficha. Só na hora que eu subi no ringue, que deu a hora que eu estava lá, não estava acreditando ainda. Agatha encarou uma rotina de treinos intensos, com foco total na competição. A preparação física e mental foi fundamental para seu desempenho. Mesmo com a pouca experiência, ela se dedicou ao máximo para garantir que estaria pronta para cada luta. Faço preparação física aqui na academia, faço os treinos da competição aqui. E eu praticamente só penso nisso, só nisso. Não tenho uma... Tento não deixar outras coisas me atrapalharem. Então é isso, é só focar. Eu sinto que eu sou muito focada nisso aqui. Eu não vejo só como uma distração, vejo como um trabalho também. Seu treinador, Breno, destacou o empenho incansável de Agatha durante os treinos. Há um, dois meses atrás a gente participou do Campeonato Paulista. Ela foi uma das atletas de Rio Claro que conquistou a medalha de ouro, vencendo duas lutas. Foi considerada a melhor do estado e por isso ela foi selecionada como parte da equipe paulista para representar São Paulo no brasileiro. O maior desafio para a Agatha foi enfrentar Ilana D'Altro. Ao descobrir que sua adversária seria uma atleta experiente, ela sentiu a pressão, mas não deixou isso a abalar. Quando eu soube que era uma atleta da Bahia, que eu ia lutar, quando eu soube que era uma atleta da Bahia, que era a Ilana, eu falei, poxa, vai ser difícil, vai ser difícil, eu me senti bem desafiada. Falei, vamos ver como que vai ser, mas fazer o que? Agatha conheceu o boxe quase que por acaso, já que sempre passava pela porta da academia. Um dia decidiu entrar e logo se encantou pela modalidade. O esporte trouxe mais um sentido para a sua vida. E desde então, ela não parou mais de treinar, dedicando-se inteiramente ao ringue e às competições. Entrei aqui e perguntei quantos que eram, não sabia que era um projeto social. E aí o Dedé, ele me falou que era um projeto social, que era segunda, quarta, sexta, seis. E aí eu vim, na quarta-feira já vim e não parei mais de vir. Comecei a vir todos os dias, depois de uma semana, vim todos os dias. Aí passei treinando a competição e foquei, foquei, porque a gente aqui faz bastante boxe e educação. E eles falaram que, eles perguntaram para a gente se a gente já tinha andado de avião, se a gente queria andar. E aí eles falaram que quem continuasse no boxe um dia ia andar de avião. E aí eu fiquei, falei, ah, então vou ficar para ver se dá certo dessa vez. A Agatha começou a treinar conosco no começo do ano passado, então há cerca de um ano e meio, um ano e sete meses mais ou menos. E ela desde o começo demonstrou muita dedicação, muita força de vontade, por isso ela teve um crescimento muito rápido. Ela em pouco tempo já estava no nível de praticar, fazer sparrings, que são os combates simulados. No final do ano passado ela participou do primeiro campeonato de estreantes, que é um campeonato de alunos, para quem ainda não é atleta, ela foi campeã. E um ano depois ela estava no campeonato brasileiro, na final do brasileiro. Então ela teve um crescimento muito rápido, graças à força de vontade e à dedicação dela. Mesmo tendo enfrentado esse desafio estando sozinha, superando suas próprias limitações e trazendo mais uma medalha para casa, para a Agatha isso não é o suficiente. E o seu foco agora é claro, tornar-se campeã e subir no topo do pódio. Minha expansão é ser campeã agora. Minha expansão é a companhia.